Olá pessoal, bom dia para todos, ótimo dia para toda a nação, para todo o povo brasileiro, para todo mundo que acompanha o canal DRM, muito prazer, esse apresentador que vos fala, Denilson, estamos aqui todos os dias para levar para você algo novo, uma palavra nova, é uma palavra diferente, de fé, lembrando a todos vocês que o nosso Salvador se chama Yahushua, Yahushua é o verdadeiro nome de Jesus, por muito tempo nós pronunciamos o nome Jesus, e aí colocamos um montão de apelido nele, o nome do Salvador, o verdadeiro nome de Salvador se chama Yahushua, o nome hebraico, que o Pai revelou nos últimos dias para todos nós, então você meu amigo que não conhece o nome verdadeiro de Jesus, você está conhecendo agora, nós estamos revelando, é inédito, estamos revelando isso para todos vocês, para que vocês possam conhecer a verdade, o nome que vai salvar a todos, será que todos que invocar o meu nome, será salvo, essa é a promessa que foi feita por ele, lá no madeiro, porque ele não morreu numa cruz, gente, é isso, isso a gente está divulgando, e foi colocado na nossa cabeça que o Salvador da humanidade morreu numa cruz, ele não morreu numa cruz, ele morreu num madeiro, nesse madeiro, ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, e você meu amigo que até hoje é evangélico, é espírita, é católico, você que acreditava que Jesus era o nome verdadeiro, nós temos provas hoje mais do que suficiente para dizer que esse nome foi ocultado dentro das escrituras sagradas, é uma revelação bombástica, mas quem teve a intenção, Denilson, de mudar esse nome Jesus, botar esse nome Jesus, tirar o nome verdadeiro e a roxa, lógico que Roma e Grécia fizeram isso, né gente, fizeram isso para que eles pudessem, esse movimento, o movimento que começou num país chamado Iarushurum, qual todos vocês conhecem como Israel, Iarushurum quer dizer Jacó, tá, Jacó, que foi mudado para Israel, o nome dele era Iacob, vai ver como é que a história está tão mudada, está tão abrasileirada, e o nome desse Iacob, ele foi, quando ele lutava contra o Malak, Malak é um anjo, tá gente, porque a letra J, ela não existe no hebraico, então quando o Iacob lutava com o Malak, ele, o Malak feriu ele na coxa, e falou, já que você luta bravamente comigo, eu mudarei teu nome, você não vai ser chamado mais de Iacob, sim, de Iarushurum, que eles mais tarde pegaram e mudaram esse nome para Israel, então, Israel não existe, né pessoal, existe Iarushurum, mas, esse é assunto para uma outra, para um outro estudo para vocês, para uma outra didática para vocês, eu quero dizer que, através desses impérios de Roma e de Grécia, e o tema desse vídeo é, você sabe o que é o Carnaval? eu tenho uma cola que eu fiz aqui, que eu vou ler para vocês, porque é bastante coisa para a gente gravar na cabeça, mas eu fiz uma cola básica aqui, para me dizer para todos vocês o que é o Carnaval, o Carnaval é uma festa profana, tá pessoal, é uma festa que teve sua origem, é a origem pagã, tá, que nesse momento em que esse líder, chamado Constantino, que viu a cruz no céu, e que tentou unificar todas as religiões, para escrever essa escritura que nós chamamos de Bíblia, vou mostrar para os senhores, cadê a Bíblia, a Bíblia está aqui, vocês já sabem o que é a Bíblia, mas eu vou mostrar para vocês, está um pouco distante, ah tá, peguei a Bíblia aqui, Constantino teve que unificar todas as religiões, para fazer o que ele chama de Bíblia, compilar tudo, colocar o texto nela, mas não deixar o contexto, o contexto foi deixado para outras partes da Bíblia, que são, os contextos são, essas leituras aqui, dos livros apócritos, esse é o contexto, então contou a história pela metade, se é a história pela metade, você não vai interpretar ela nunca, basicamente, o Carnaval, era feito, eram comemorações dos povos pagãos, e quem eram os pagões? Tem duas versões para pagão, pagão, segundo a lenda, era um soldado que, ele, ele desertava, ele não queria ir, seguir, o império de César, então ele fugia, quando ele fugia, ele era pagão, e tem outro sentido do pagão, que aquela pessoa, que ela tem, não tem a proteção divina, mas não vamos entrar nesse, nesse âmbito do pagão não, vamos falar, basicamente, de Roma e Grécia, e da Mesopotâmia, porque foram, três países fundamentais, ou três culturas fundamentais, para instituir, isso que nós chamamos de Carnaval hoje, aí, que, eu acredito que nesse ano, não haverá, o Carnaval, né, 2021, mas que todos vocês acompanham, todos os anos, quatro dias, de folias, quatro dias, e dentro desses quatro dias, tem um dia que se desfila, escola de samba, na Marquês Sapucaí, é aquelas alegorias, é adereço, né, aquelas fantasias, que contam a história da humanidade, e virou um cartão postal do mundo, esse Carnaval, porém, tem, tem uma história, esse Carnaval tem uma história, pessoal, bom, é uma festa popular da antiguidade, o Carnaval, o termo deriva do nome Carnes Levale, Carnes Levale, é retirar da carne, e tem relação com festa, ou seja, o Carnevale, era quando você satisfazia a sua carne, era a festa da carne, e por que era a festa da carne, porque tinha os dias da quaresma, dentro da religião, olha só, tinha as festas populares, e tinha a festa religiosa, como a Páscoa e a Quaresma, aí, a igreja romana, queria unificar essas duas festas, então, e não queria paganizar o povo, então, o que ela fez? Ela legalizou a festa, não que a igreja aceitasse a festa, mas como era uma ação popular, e a igreja basicamente depende do povo, então, ela legalizou esses quatro dias, mas esses quatro dias, nós vamos falar para vocês, aonde estão os países, ou aos deuses, que é cultuado nesses quatro dias, então, a ideia do Carnaval, é a subversão da ordem, ou seja, troca de valores, por um período, que as pessoas, se entregam às paixões carnais, então, nesse período do Carnaval, elas se extravasam, o homem bota a roupa de mulher, a mulher bota a roupa de homem, nesse período do Carnaval, é onde há uma troca de valores, e é onde surgiu essa troca de valores, aí nós vamos ler aqui, o Carnaval surgiu por celebrações de diversos povos, pagões, na Mesopotâmia, Grécia e Roma, ela tem uma festa conhecida como Saceias, um prisioneiro, era escolhido como um rei, e por cinco dias, ele desfrutava o poder e o privilégio do rei, no final dos cinco dias, ele era morto, com requinte de crueldade pelo povo, então, você já sabe que o rei Momo, aquele que tem a chave da cidade, esse rei Momo, ele, nesse dia do Carnaval, ele pega a chave da cidade, vocês já viram isso, e, durante esses cinco dias, ele, durante cinco dias, ou quatro dias, ele é o prefeito, ele é o governador, ele é tudo da cidade, e é baseado nesse, nesse sistema da festa, da Saceias, que era uma festa que tinha, na Mesopotâmia, que pegaram essa tradição, e trouxeram para a nossa cultura, bom, essa ideia, abrange as duas ideias do cristão, do período de quatro dias, antecedendo a Páscoa, era liberado para a festa, e também, inverte a ideia do mundo, nesse período de quatro dias, na Grécia, o Deus do Vinho, era a festa do consumo de alimentos, de bebidas, e das prazeres carnais, na Grécia, na Roma, a Lupercalia, realizada no mês de fevereiro, uma celebração da passagem de ano, para afastar os maus espírito, e para garantir a fertilidade das mulheres, Então, como essas festas eram pagãs, bebida, orgia, tudo mais, a igreja decidiu, condená-la, ou condensá-la, num período de quatro dias, durante, todo ano, teria quatro dias, para as pessoas comemorarem, Dionísio, que é o Deus do Vinho, e do Prazer, ele era comemorado, tanto na Grécia, como em Roma, e o próprio Dionísio, é o Deus, que ele é adorado, nesses quatro dias de carnaval, então, é só uma ideia, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que é o carnaval, essa festa é uma festa profana, tá pessoal, mas é uma festa, dos porros, do mundo, e aqui no Brasil, ela foi juntada, e tivemos vários personagens, que contribuíram, para que essa festa acontecesse, mas essa festa, basicamente, ela é uma, ela é uma, ela é uma, ela é uma, ela se antecipa, a semana da Páscoa, ou seja, tem a quaresma agora, a quaresma é 40 dias, e nesses 40 dias, de quaresma, as pessoas, tem que se guardar, tentar, ficar direitinha, porque, tem uma lenda, que tem um espírito mal, que atacava as pessoas, na quaresma, elas vinham da festa profana, e nessas quaresmas, ela guardava, até chegar, a Páscoa, a Páscoa, não tem nada a ver, com ovo não, tá pessoal, é uma outra história, que nós vamos contar, para vocês, que a Páscoa, não tem nada a ver, com ovo, ovo, nós vamos contar, uma história, que você não conhece, sobre o ovo, do coelhinho da Páscoa, a história, é emocionante, então, está aí, a história do carnaval, para vocês, para que vocês, entendam e aprendam, que esse carnaval, essa comemoração, que as pessoas fazem, que o Brasil faz, é uma comemoração, pagã, é uma comemoração, para adorar, o deus do vinho, Dionísio, que tanto Grécia, como Roma, o adoravam, e continuam até hoje, porque nesse período, é onde tem mais, bebedeira, e também tem a tradição, do rei Momo, que é trocar, a chave da cidade, dos prefeitos, da realidade, perdão, para um rei, que abrangia, a orgia, a liberdade, a festa da carne, no fim desse, desse período, tem a malhação, do Judas, aí você vê, que está tudo, interligado, uma coisa com outra, tá bom pessoal, esse é o carnal DRM, mostrando para todo mundo, que tudo, tudo que nós vivemos, gente, está ligado, a uma divindade, ou grega, ou romana, porque eles, instituíram isso no mundo, eles dominaram o mundo, com essa ideia, hoje, a coisa está mais disfarçada, mas, continua, da mesma maneira, gente, continua, do mesmo jeito, as pessoas, têm a sua adoração, nos feriados, todos esses feriados, que nós temos aí, todos esses feriados, gente, que existe no Brasil, esse feriado, está ligado, a uma divindade, ou grega, ou romana, e aí, eu quero terminar, esse videozinho, de 13 minutos, mostrando aqui, a passagem dos Gálatas, tá pessoal, para vocês, aos Gálatas, deixa eu pegar aqui, na página dos Gálatas, olha só, os Galatins, que fala assim, e os Gálatas, e os Gálatas, eram um povo, tá, da Europa, e Shaul, foi visitá-lo, e, falou muitas coisas, para ele, que eles eram branquinhos, e Shaul, era pretinho, Paulo era preto, tá pessoal, da Bíblia, ué, Denis, Paulo era preto, é, Paulo era preto, aí, está dizendo assim, e isso que eu vos digo, andar em espírito, e não satisfazeis, a concupiscência da carne, porque, a carne, cobiça, o que não agrada o espírito, e o espírito, o que não agrada a carne, por isso que as pessoas, não querem, seguir a Ia Rússua, sabe por quê? Porque elas vão ter que abrir mão, daquele, daquele prazer, que ela tem de fazer, da prostituição, da orgia, da mentira, da falsidade, da calúnia, ela vai ter que se transformar, e muita gente, não quer abrir mão, daquilo que ela tem, para agradar o Criador, ela não quer abrir mão, porque, na verdade, gente, o nosso espírito, ele se alimenta de coisas boas, por exemplo, quando você ouve palavras de amor, você não fica feliz? Agora, escuta a palavra de ódio, escuta a palavra de raiva, escuta a palavra de baixo calão, como é que você fica, você fica atribulado, palavras de amor, palavras macias, palavras calma, palavras que penetram na alma, é coisa boa, mas, faça o contrário, para você ver como é que sua alma, se atribula, então, o que não agrada o espírito, o espírito que não agrada a carne, este se opõe um ao outro, até que não façais o que quereis, e se sois guiado pelo espírito, como estáis ainda sobre a letra da Torá, ou da lei, e as obras da carne são conhecidas, e são elas, olha as obras da carne, prostituição, depravação, luxúria, adoração de ídolos, bruxarias, inimizade, disputa, fanatismo religioso, provocações, briga, discórdia, partidarismo, ódio, homicídios, bebedices, gulodices, e mais tais coisas como essas, quais eu vos disse, destas, não destas, das quais vos disse, quando deste então declarareis que estes que praticam essas coisas, não herdarão o reino do Pai, olha só gente, é muita coisa pessoal, prostituição, depravação, adoração de ídolos, bruxaria, inimizade, isso tudo tem no carnaval? Tem, tudo isso tem no carnaval, tudo isso tem na vida cotidiana de todo ser humano, então, a gente tem que tentar se esforçar, para não cometer isso diante do Criador, e isso tudo está na festa da carne, uma festa que as pessoas fazem, em nome da alegria, mas na verdade, ela está fazendo essa adoração ao Deus, por isso que as pessoas bebem muito, e tem pessoas que bebem para esquecer os problemas, né, ah, eu vou beber para esquecer meus problemas, não vai adiantar nada, quando você acabar o efeito da bebida, vai estar lá, eu vou me viciar por causa dos meus problemas, eu vou sair mesmo, vou curtir a vida, não, não tem pessoas que falam assim, ah, vou curtir a vida, porque a vida é uma só, engano teu, ainda tem muita coisa pela frente ainda, ainda tem a vida após a morte, gente, ainda tem muita coisa para acontecer, teu espírito, gente, foi feito imortal, a tua alma, ela é imortal, a tua alma, a minha alma, ela é imortal, você imagine você passar o resto da eternidade, com a sua alma queimando, num lago de fogo de enxofre, sendo atormentada de dia e de noite, por espíritos que vão estar lá também queimando, é queimando mesmo, gente, é queimando, a alma vai queimar, então, em nome de Arrucho, pessoal, eu peço, procure a verdade, procure esclarecer a verdade, você que está com Jesus, procura conhecer o nome verdadeiro, porque, vai ouvir aquela palavra, apartai de mim, porque eu nunca vos conheci, já pensou, você passar tanto tempo dentro de um templo religioso, passar tanto tempo se afastando de tudo que é errado, e mesmo assinando no final, você parar no lago de fogo de enxofre, pensa direitinho, esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, pessoal, um ótimo dia para todos vocês, e voltamos a qualquer momento aí durante o dia, para a gente conversar com vocês, tá bom? Bom dia, ótimo trabalho para todos, continue se inscrevendo, tá gente? Continue se inscrevendo, dando like, nos ajude aí, para que a plataforma já está acontecendo um verdadeiro milagre, e o êxodo espiritual está acontecendo, onde as pessoas estão largando as abadias, largando esse fanatismo religioso, largando os vícios e as drogas, e se convertendo ao verdadeiro salvador da humanidade, e a Rússua, é a ele que nós devemos louvar, é a ele que devemos agradecer. Um forte abraço para todos vocês, esse canal, apoia o canal JC, Jardim do Conhecimento, e vários outros canais, que nós estamos sempre colocando na descrição, tá bom pessoal? Forte abraço, um abraço TT, um abraço Dene, um abraço povo brasileiro, um abraço todos vocês que estão conosco, e que o Pai Arro, possa abençoar a vida de todos. Forte abraço gente!